Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Prontos Joguinhos. Estamos aqui galera para trazer mais um vídeo aqui de FIFA 19. Eu sou Thiago Cavuca, como todos conhecem. Se você não conhece, é novo no canal, já sabe, se inscreve aí, deixa aquele like que ajuda de montão e olha lá todos os vídeos que tem. Tem série de rumo estrelado, tem Master League, tem ali modo carreira do FIFA 18, tanto de jogador como técnico e de goleiro também. Então o nosso canal é bem completo nesse conteúdo esportivo, games de esporte. Então bora lá para esse vídeo aqui galera. Vou trazer, conforme vocês pediram, jogando e narrando, falando para vocês. Então eu peço paciência para todos vocês, se em algum momento eu ficar calado, porque eu já perdi um pouco do costume. Mas vamos aqui de FIFA 19 e vamos trazer um conteúdo legal. Eu já trouxe um jogo para vocês, se eu não me engano foi Juventus contra Real Madrid. Então agora eu vou pegar times diferentes aqui e vamos ver o que dá. Bora lá! Então aqui galera, eu vou trazer o Manchester City. Vamos fazer um clássico aqui contra o Manchester United. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Vamos ver se o Guardiola consegue vencer o Mourinho. Vamos mudar aqui, aquela hora tem os planos de jogo aqui, né? Você pode mudar a linha defensiva lá, editar planos de jogo. Eu vou colocar ele 4-3-3, bem ofensivo, ali com estilo ofensivo posse de bola, estilo defensivo pressão constante, que é o jeito que o Guardiola joga. Então vamos lá. Perdeu a bola, já partiu para recuperar. Então aqui eu só vou fazer uma substituição, não vou substituir ninguém por enquanto. Mas olha só como está difícil, galera, de escalar esse time incrível do City aqui, olha só. Tem o Argueiro de titular, mas também tem o nosso querido Gabriel Jesus ali. São dois bons jogadores. O Mahres pela direita e tem o Sterling também. Aí você olha no meio, tem o Gurdogan e o Fernandinho. Eu vou deixar o Fernandinho porque ele é mais defensivo do que o Gurdogan. E olha só aqui o Bernardo Silva, bom jogador, galera. Excelente jogador, muito driblador. Controla muito bem a bola ali na reserva. Não tem onde escalar esse cara. É difícil esse time do City aqui. Então vamos aqui com o time titular mesmo e vamos ver o que dá, né? Vamos jogar aqui contra o Manchester United na IA, na Inteligência Artificial lendária. E vamos ver. Olha aí. Esses treinos aqui ficaram bem legais. Opa, consegui acertar certinho. Vamos ver aqui. O que eu consigo fazer? Ixi, agora foi tudo torto. Olha, de novo, de novo. Vamos, filho, vamos. Nossa, que pancada. Eu não consigo usar esse. Ixi, saiu o chute todo troncho. Vamos ver agora. De novo, chute fraquinho. Eu não consigo usar aquela barrinha, galera. O chute calibrado. Olha aí, que chute horrível. Agora deu certo. Golaço, galera. Lá no cantinho. Vamos aqui direto para o jogo, sem enrolação. Tá aí. Essa entrada, galera. Essa cena de entrada aí da UFJ. É pra lá de espetacular. Aqui o fio ficou... Olha, não tese é legal, mas aqui o fio... Parece que é um gosto diferente. Só vocês conferindo aí, que é muito toque. É o Manchester City, up against Manchester United. Vou avançar aqui. Samé Aguero, o Sterling, o Silva, o Davi Silva. E esse cara que joga muito esse menino. De Bruyne, Fernandinho, Mendy, Otamendi. Aí, ali, o lateral direito, ali, o... Ah, esqueci o nome desse cara. Não se esqueci, né? Ali, o Kompany, que é o titular, né? O capitão, o Leirão Ederson. É o Walker. Lateral, e o nome do lateral é o Walker. E aí, o time do United, que dispensa a apresentação do capo. É Alexis Sanchez, Lingard, Kogba. Muitos dois jogadores. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver esse jogo. Vamos vencer. O City, o United, seja o que Deus quiser. Vamos lá. Começa o primeiro tempo. Vamos ver se o City está apurado aqui. Boa. Bora, aponta para o Mendy. Vamos ver. Aparece. Não tem ninguém se mexendo. Isso. Ah, demorei. Deu certo ainda. Olha a pancada. Um rebote. Nossa senhora. Caraca. Agora complicou, né? Caraca. Agora complicou, né? E o Alexis Sanchez... Boa. E agora o Kevin De Bruyne. E o Manchester City moving the ball with purpose. Olha para a Silva. Que isso, galera. O Gegé se complicou ali, mas ainda deu sorte ainda. Agora que é o perigo. Vai, boa, Fernandinho. Por isso que eu... Eita, perdi a bola. Não! Boa a defesa do Ederson. Caraca. Eu fiz tudo errado ali a marcação. Vai. Vai. Ativou de cabeça no primeiro pau. Nossa, né? Não pegou no corpo. Boa. Olha o Davi Silva onde está ali, galera. Segurando bem. Vai. 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 Vai nele. Vai nele. Vai nele. Vai nele. Vai nele. Começa a bola. Vamos lá. O Ederson. Não. Esse pequeno passa. Não. Volker. Volker. Debrinho. Vamos botar pressão. Vamos botar pressão. Boa. Beleza de passe. Agora, hein? Vamos achar um espaço. De novo. Para a Silva. Agora eu quero ver. Vai, Guilherme. Se mexe. Desse bicho. Olha lá. O Ederson. O Ederson entrando. É a chance do gol. Está lá. Gol. Passou. Passou. Admito. Vai pro Ederson. Gola. Passou. É isso. Passou certo. Só tem paciência. Aí não tem problema. Ficar na cara do goleiro. Assim. De frente. O De Bruyne é fêmea e ele bota pra dentro mesmo, não tem nem o que falar. Kevin De Bruyne, 1x05, 2x0, vamos lá. Vamos lá, vamos na bobeira agora. Boa, boa. De novo, dá o passo. Olha só aqui embaixo o externo. Boa bola. Quase ele comete um pênalti, galera. Olha a bola passando. Meu Deus. Protege, protege. Vai nele. Boa. Walker, muito bem. Xixi, xixi, que isso? Cagada. Defesa do Federson. Boa defesa do goleirão do City. Que poubeira que eu fiz ali, muito. Olha isso de novo. Não, dá pra sair tocando todos, não. Pode dar um chute ao Nefei, não. Olha o City. De Bruyne, né? David Silva. Ganhando o passo, essa, né? Já jogou na frente. Olha lá, bela bola. Tocou. Olha o Staley. Mourinho, era o De Bruyne, o caralho. O De Gea tá doidinho, galera. Olha lá o Mourinho. Olha a cara de satisfação do Mourinho. Passa, meu filho. Boa, Mourinho. Agora, Mourinho. Não demora pra se mexer, não. Isso. De Bruyne. Colocou. Agüero, tocou pra trás. O City vai fazendo uma bola rodar ali com muita calma, então vai até tocar errado. Tem que ter uma alma caridosa com o time. Isso. Beleza. Ih, o Agüero tá dormindo ali, tirando o coxulho. Não, toquei errado. Foi mal. Termina o primeiro tempo. O City vai dando um baio no meu terceiro night. E aqui tá tudo pronto pra começar o segundo tempo. Não vou nem mexer, galera. O De Gea tá assustado. A gente tá botando medo no United. Vamos lá acabar com esse jogo aqui. Olha o De Bruyne. Sim, vamos lá, vamos lá. Começa o segundo tempo pra vocês. 1 a 0 City. Gol do De Bruyne. Em cima do United. Vamos lá. Sanches. Ficou bem, Palinga. Tem que tomar cuidado. Tem que pressionar. Tá em cima. Não deixa. E o Alexi Sanchez waiting to punch. Boa bola. E o Silva. Agora o Mendy. Beleza de passe. Ficou bem. Olha o Fernandinho. Tentou o passe lá na ponta. Foi mais esperto. De Bruyne. Olha o Zé Leão topa ali. Aí é monstro, galera. Belo passa. Olha o De Bruyne. De novo o Walker. De Bruyne. Olha, achando espaço. Já passou. O Silva. É pra fazer. O chute foi ridículo. O Silva. Eu apertei o Finesse aqui, galera. O primeiro. Boa. Olha o Adelio passando. Aí ele não perdeu. A defesação do De Gea. Quase, quase, galera. Olha isso. Que bela bola. O De Gea buscou de mão trocada. Gol. Goleiraço. Defesaço, hein. Olha o escanteio. De cabeça. Tira. Ficou pra trás. Não. 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 Isso tem mais. Ficou pra trás. Bola tocada. De Bruyne. Defesação do De Gea de novo. Tá catando muito o De Gea. Tá sofrendo nessa partida, galera. Olha isso. De Bruyne buscou de mão trocada. Caraca. Olha. Nossa senhora. Vai, toca. Aí. Otamendi. Tira na bola. Olha, escorou bem. De cabeça o Agüero. Pegou bem o De Gea. Tá pegando todas. Se não fosse o De Gea, meu filho. Essa conta tava bem maior. Segura. Segura. Vai nele. Vai nele. Não. Não vai bobeira, não. Isso. Volker. Jogou lá do outro lado. O Mendy. É alto. Acabeçou bem. Olha o Fernandinho. O Davi Silva. Se livrou bem da marcação. Silva. Tocou lá na ponta. Bela abertura. Para o Walker. Olha o cruzamento. Olha, quase gol contra. Quase gol contra. Tá jogando muito City. O Fernandinho da Silva. Vem passando o Mendy. Ele toca. Não, meu filho. Que toque é esse? Que pedrada. E agora complicou a minha situação, hein? Olha lá. Olha lá. O rebote tá lá. Foi o Sanches ou o Linga? Eu vim comemorar aqui com o técnico. Puxa saco. E galera, cortei. Foi o Sanches. Foi mal. Apertei sem querer. Uau, não merecia, hein? Vocês estavam vendo como que ele não merecia. Mas vamos lá que ainda tem tempo. Oh, droga. Como assim não, Sterling? Vai. 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 É, o que é isso? Olha agora. Olha o Sterling. Olha o Sterling passando. Agora eu quero ver. O cruzamento para trás. O cruzamento. Doido. Agora sim. Não. Errado. Boa. Hum, sim. Passa. E agora, Lukaku? Lukaku protege. Não vai ficar tranquilo, né? Boa bola. Walker. Tocou no meio. Se der certo o passe. Olha no contrapéu. O chute todo errado do Sané. Meu Deus. Pô, Sané, não faz isso não. Olha isso. O que eu fiz para merecer isso, galera? A chance do gol da vitória. Meu Deus. Está saindo ali o Fernandinho. Está saindo ali o Fernandinho. Entrando o Budogã. Vai, vai. Olha. Nossa, perdeu a bola. Não, não, não. Não se pressiona. Chegou dois em cima dele. Olha a marcação no sítio. Não se passa. Olha a pressão. Vai terminar a partida. Está impedido por Lukaku. Para a nossa sorte, né? Se ele domina ali, complica toda a nossa vida. Termina a partida. Infelizmente, o City deixa a vitória escapar. Pão direita, perdeu a gol nos últimos minutos. O Sané perdeu a gol. Até sem querer dá para fazer aquele gol. Aí o De Bruyne no detalhe. Autor do gol do City. O De Gea que salvou o United muito nesse jogo. A jogada, olha, cheio das graças do Lukaku. E a pancada para a defesa do Everson. Everson está tudo muito bem também. Quando foi exigido, ele foi lá e fez o dele. Então está aí, galera. Joguei uma partida aqui para vocês de FIFA 19. Pela primeira vez eu trazendo ao vivo, a cores, eu jogando e falando para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like. Se inscreve no canal que ajuda de montão. E do mais é isso. Um forte abraço para vocês. Aguarde aí os próximos episódios de todas as séries. Serão assim, galera. Eu vou estar jogando e falando para vocês. Agora vai dar tudo certo. E é isso aí. Conto com o apoio de vocês. Um abraço. Valeu. Fui.